Aí amigos, mais uma vez nós estamos aqui pedindo a benção mais inquirida, nossa senhora parecida Que nos abençoe por mais esse vídeo E a gente tem uma alegria para mostrar pra vocês Que já começaram os peregrinos a chegar pela casa da mãe Isso é fé, né amor, né amigos, né É amor, é a mãe, né Você veio de onde? Tabaté Tabaté? Olha só, caminhada, né Um pouquinho, viu Mas chegou forte, hein Ah, só por fora, por dentro ainda tá meio... Mas tá curado, né, coração curado já, né Graças a Deus Beleza Aí a gente tá aqui mostrando pra vocês a chegada parecida É... Chegando o pessoal a pé de ônibus, né De bicicleta, vocês encontram tudo aqui em Aparecida E tá chegando as irmãs aqui, ó Tá firme e forte, né irmã? Tabaté? Na fé, é isso A fé é muito bacana, né Então vocês vão estar lá no Dicas do Baiano, né O Baiano mostrando pra vocês os primeiros peregrinos Eu vou orientar vocês, amados Que quando vim, é... Até Aparecida Pé Pela margem da rodovia Presidente Dutra Faz que nem essa irmã nossa Com roupas claras, né Fica mais fácil Pra os motoristas detectar vocês, beleza? E vocês ainda tem uma alegria de achar a santa lá no morro agora, né? Sim Verdade? Você viu a santa lá na metralha, cara? Não morro, irmão? Você viu? Você viu? Tá bonito, né? Já já ela vai terminar Tem um mapa pra colocar ainda, beleza? Então, irmã, beleza Tá tudo na fé? Tá forte? Filme forte? É isso aí Então a gente tá aqui mostrando, né? Os irmãos que tá chegando a pé Vem de Taubaté Taubaté até aqui, gente É numa faixa de... É... Tá no quilômetro... Cento e catur... Cento e cem quilos é o lugar, né? Tem até 114 No quilômetro cem... É... Cento e oito Então, aqui nós estamos em 72, né? Então, uma faixa de 40 quilômetros, mais ou menos, né? O pessoal aqui é... Vem a a pé Até Aparecido É uma caminhada... É... Tem que ter... Tem que ter treino, gente Tu vê treino, não chega Beleza? É... Fica no caminho E... Olha pra você ver Aqui... É... Hoje E essa manhã, não mostrando Tá chegando bastante De volta aqui Olha o carro passeio chegando Beleza? Chegando ali mais ônibus Olha pra você ver que bacana Beleza? E a gente despede esse vídeo, né? É... Pedindo a benção, mãe, querida Dando a benção, mãe, querida Nossa senhora Aparecida E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, galera Fui Fique com Deus, amor Tchau Fui